Beleza, galera? Hoje é dia 26 de maio de 2018 e ontem eu estava assistindo a palestra do José Moni Nasser a respeito do livro Como Ler Livros, de Mortman Adler. Onde eu descobri essa palestra? Através da Masterclass do Nando Moura. Eu estava fazendo uma aula ontem e estava lá essa palestra. E eu achei muito interessante porque esse livro eu tinha até esquecido, ele estava numa das... estava na minha lista de aquisição de livros, né, esse Como Ler Livros. Aí eu fui passando, fui pegando outros e tinha até esquecido desse livro, passou direto. E é um livro de suma importância. E agora que ele indicou, na Masterclass foi disponibilizado um capítulo, então eu estava lendo lá um capítulo dele, bem interessante, bem curtinho também. E eu fiz algumas anotações importantes a respeito da palestra, não do capítulo disponibilizado, mas da palestra do José Moni Nasser. Eu já estou em processo de aquisição dele, vai ser o próximo livro que eu vou ler. Eu terminei de ler agora as 48 Leis do Poder, que eu vou até logo na sequência gravar uma resenha aqui. E aí eu ia ler o Desinformação, vou dar um tempo no Desinformação para ler o Como Ler Livros. Então vamos lá. Ele começa a palestra falando coisa muito interessante, importante, que a gente não dá o devido valor, que é ler é complexo. Ele vai falar qual é a complexidade da leitura do livro. Primeiro, está em escolher quais livros nós devemos ler, em qual ordem ler esses livros e como ler esses livros. Então, no começo ele fala quais livros escolher, porque nessa gama de livro que nós temos, qual escolher? O primeiro problema está aí, na escolha do livro. E por isso que é muito importante você ler livros bons, porque esses livros bons farão referências a outros livros bons. E aí você vai dando continuidade. E o problema de escolher livros ruins é que eles também farão referência a outros livros ruins. E aí você vai se afundando. Então, vai lá, como escolher livros? Em qual ordem ler? Esse em qual ordem ler, ele fala que é o seguinte, ele falou assim, ó, conforme a nossa maturidade, conforme a nossa bagagem de vida, a gente vai entender o livro mais fácil ou mais difícil, ou não vai entender nada. Então, ele fala que alguns livros só são entendidos se você tiver uma experiência de vida, uma bagagem de vida. Ele dá até o exemplo do John Stuart Mill, né, o filósofo inglês, que diz que lia Aristóteles e Platão com sete anos de idade. Até no livro, os dez livros que estragaram o mundo, o Benjamin Wick fala que graças a isso, com sete anos ele não vai entender nada, e depois ele interpretou tudo errado e começou a escrever um monte de bobagem. Então, não adianta uma criança de sete anos não vai entender Platão e Aristóteles, pô, nem se for superdotada. Então, ele fala lá que são livros para ser lido com uma bagagem grande aí. E depois o como ler o livro, e aí esse livro, do como ler livros, ele vai te dar umas dicas de como ler. Ele fala que existem quatro tipos de leitura, que é a leitura de entretenimento, que foi substituída nos nossos dias pela televisão. Leitura de informação, e aí seriam jornais, e hoje em dia é substituído por blogs aí na internet também. Leitura espiritual, porque na verdade ele está fazendo esses quatro tipos de leitura, foi uma classificação que um padre deu. Então, ele incluiu o livro espiritual como um dos tipos de leitura. E eu concordo, eu acho que é diferente sim a forma como você vai fazer esses quatro tipos de leitura, e eu concordo de deixar livros espirituais à parte, como uma categoria em especial. Então, estamos lá. Livros de entretenimento, de informação, livros espiritual e livros de formação. É o quarto tipo, que é esse que o livro, como ler livros, vai se dedicar. Ele fala sobre as quatro etapas de leitura, que isso vai estar bem especificado no livro. Ele fala sobre velocidade de leitura, eu achei isso muito importante, que eu sempre tive aquela ilusão de querer fazer leitura dinâmica, ou cursos de leitura dinâmica para ler rápido, sendo que leitura dinâmica não deveria ser um conceito para você ler rápido. Você tem que aprender a velocidade ideal de cada livro. Então, tem livros que você vai ler bem devagar para conseguir entender. Agora, tem livros que você vai ter que ler rapidão. Não tem por que ficar muito tempo parado ali. Então, você tem que aprender a velocidade do livro. Não adianta você ler um livro complexo, rápido. Você não vai entender nada. É igual eu falei quando eu fiz a resenha do livro Jardim das Aflições do Olavo de Carvalho. Eu demorei um tempão para ler ele. Não é um livro tão... Não é um livro tão grosso assim, né? Mas eu demorei um tempão. Por quê? Se eu leio rápido, eu não vou entender nada. Diferente do livro Os Dez Que Estragaram o Mundo. Porque aí eu já li ele mais rápido. Ele é mais fácil de entender. O livro Introdução à Nova Ordem Mundial também, eu li ele rapidinho. Por quê? Ele é mais fácil de entender. Não tem muita complexidade. Então, aí que tá. A velocidade de leitura, você tem que se adaptar conforme o livro. Ele fala que esse livro não é uma metodologia fixa. Você vai fazer adaptações da metodologia dele. Ele fala que o hábito de leitura é uma bobagem. Não é? Veja, uma das coisas que ele tem que fazer, e eu sou o primeiro adepto disso, é fazer uma campanha nacional urgente contra essa desgraça chamada hábito de leitura. Hábito de leitura é uma das sete pragas do Egito. Eu vou pensar bem. Porque o que é hábito de leitura? É só a maneira da sujeito passar a vida toda a ler no bobagem. Como o que está conduzindo e estruturando a sua escolha é ou a listagem dos mais vendidos da revista Veja. E se você olhar pra ela, você não faça isso. Compre a revista Veja amanhã, nas bancas, no domingo, e veja se tem alguma coisa que presta naquela listagem de livros mais vendidos. Quando tem, é apenas por acidente, diria Aristóteles. Então, por exemplo, de vez em quando um acidente acontece. E o então quem está conduzindo isso é a moda, a moda que é estabelecida aí, digamos. O problema da moda é que ela é nunca feita pelo povo e nem feita por Luís de Camões. Ela é sempre feita pelo Ibrahim Suede, que é a desgraça maior a essa de todas. Quer dizer, é sempre o sujeito semianalfabeto que está conduzindo por certa moda. Ele fala lá também sobre uma outra classificação de livros ou literatura, podemos dizer assim, imaginativa e expositiva, sendo que a literatura imaginativa se divide em poesia, teatro e prosa. E a leitura ou literatura expositiva é dividida em livros práticos e teóricos. Os livros práticos são os manuais, os guias e etc. E os livros teóricos seriam história, ciência e filosofia. E ele fala que conforme o grau de certeza vai aumentando, você vai migrando dentro dessa classificação. Ou seja, na poesia você tem praticamente zero de grau de certeza de alguma coisa. Então, o grau de certeza vai aumentando, daí você passa para o teatro, passa para a prosa, passa para a história, passa para a ciência, passa para a filosofia. Depois ele fala um pouco sobre traduções de livro, ele fala até de uma editora lá que faz traduções criminosas. Falsificações de traduções. Ele vai falar um pouco dessas traduções. Ele fala que é bem complicado mesmo. Tem até o site que ele explicou aqui, que ele indicou, chamado Odeio Plágio, que traz uma lista de traduções duvidosas. Porque na hora que você faz essas traduções, muita gente muda alguma palavra. Ele falou assim, tem editoras que traduzem da tradução. Então eles já pegam alguém que traduziu o livro estrangeiro e vai lá para não fazer um plágio. Ela vai lá e muda algumas palavras dessa tradução. Então você perde todo o contexto original do livro. Então ele falou que é perigoso. Toma cuidado na hora de ler livros traduzidos e tal. Busque editoras sérias e comprometidas com a verdade. Então, resumindo, é isso. É o comentário que ele fez a respeito do livro, que eu pretendo ler, como eu já falei. Já vamos ver se começo já essa semana. E depois, como de praxe, venho fazer aquela resenha aqui do livro. Beleza? Então, te aconselho a adquirir esse livro também, porque parece ser muito interessante. Tanto pela palestra que eu vi, quanto pelo capítulo que o Nando Moura disponibilizou lá na Masterclass. Beleza? Então, forte abraço. Até a próxima.